Por cima, ó, tá? E a esquerda pra frente e pra lá, tá? E você tá cruzando, pode ir, cruzando, tá? 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 Pode ir pra baixo, tá? Agora pra cima, ó, pra cima, pra cima, e outra fora, tá? Tá andando, tá andando, tá andando? Agora pra trás, deixa mais, pra trás, atrás, abriu, bateu. Tá certo? Aí pra virar, vamos começar a tá. Tanta, 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 pra cima, pra cima, virou, virou. Atrás, atrás, abriu, bateu. Agora, a esquerda, círculo, cantando lá no peito, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Tá andando, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Valeu. Tirando a perda, tá? Um, dois, três. Agora, juntou tudo, tá, bebê? Um, dois, três. Um, dois, três. É muito moleque, mas não pode. Vai, de volta, vai, de volta. Oi? Eu não quero perder o brininho, não é? Vai, de volta. Ah, eu não quero perder o brininho, não é? Ah, eu não quero ficar. Vai, de volta. Um, dois, três, quatro. Bom,ou Kollafire... 1...less!! Lighamos junto assim, ó... 1...2...3 took on once... 2...3 Choromo... Choromo! O tetoートート... Tá certinho... Dá pra mudar... Ela sai mesmo, mas é só o meu colega não tá aí. Vamos lá, vamos ver se é uma gente, então pode. Pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Pra cima, pra cima, virou, virou. Pra trás, pra trás, abriu, 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 abriu. Um, dois, três, vai. Um, dois, três, quatro, seis, vá lá. Um, dois, três, vá. Um, dois, três, quatro, seis, um, dois, três só. Um, dois, três, puxou. Pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Pra cima, pra cima. Virou, virou, abriu, abriu. Para trás, para trás, a brilho, para trás. Um, dois, três, um, dois, três, para o lado. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, e a terra. Um, dois, três, um, dois, três, puxou, puxou. A ponta pública. A ponta pública. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL